O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu tem que entender Quem já cresceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei de qual Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Este tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso e está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outra igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Glória a Deus Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Este tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro Glória a Deus E se você disser pra mim Que já foi vaso e está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outra igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você é especial Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outra igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus É alguém No coração de Deus Aleluia Aleluia